Música Olá meus ilícitos, eu vim com a resenha hoje de um produtinho que eu usei, tá? E foi um presentinho da Tamara, que é um dos fracionados no esportinho desse que eu comecei a usar, poder vir trazer resenha pra vocês que já era, vou ter feito isso há muito tempo, tá? Então vamos lá, o produtinho que eu usei hoje foi o Silicomix, o Avatin, que é esse aqui, tá? Tá nesse poste fracionado, o Silicomix, vai aparecer a foto aqui pra vocês, tá? Que foi esse que eu usei, um pouquinho assim, super cheiroso! Então vamos lá, o que é o Silicomix? Deixa eu cuidar meu celular aqui, que agora eu posso ficar no celular e gravando... Tratamento capilar intensivo de hidratação que restaura o brilho e suavidade dos cabelos secos, maltratados e quebradiços. Esse produto hidrata profundamente os cabelos, deixando-os leves e soltos. Tirando minhas pontas, que estão me estressando, que eu vou picar tesoura nela essa semana, meu cabelo está ótimo, tá? Cabelo está bem hidratado, mas quando chega... Gente, esses quatro dedos de ponta aqui é o terror! Está assim, bonitinha, porque estava na touca. Agora, faça essa bagaça e deixa em pó da touca, vem o que acontece. Então, tirando as pontas, o cabelo está bem hidratado mesmo, tá bom? Ele contém queratina, glicerina, ceramidas e mix de silicone, tá? A queratina é a proteína predominante da composição dos fios, 90%. Porém, com processos químicos, descolorações e até mesmo os desgastes do dia a dia, o cabelo vai sofrendo uma perda proteica, que precisa ser compensada com um tratamento de hidratação. Eu usei o Silicomix, tá? Lá na Fracionados Olivier, tem o endereço aqui, tanto do grupo como da página no Facebook, tá? Que é a nossa parceira do canal. Vende o Silicomix fracionado, tá, meninas? Passem lá na loja, se vocês ficarem interessadas, passem lá na Fracionados Olivier, que vocês vão ter o Silicomix, tá? E, se eu não me engano, eu acho que é R$15,00 um potinho desse. E o meu cupom de desconto é Lili Bonita, tá? O link da página dela no Facebook e do grupo Fracionados Olivier, tá aqui na descrição de vídeo. A Glicerina, a Glicerina é um hidratante poderoso que auxilia no tratamento, reconstrutor, conferindo os fios máximo, emoliência, absorvendo a umidade relativa do ar e mantendo a inatação por mais tempo no cabelo. Ceramidas, gente, eu tenho um grande problema com ceramidas. Nenhum clima que tenha ceramidas faz efeito no meu cabelo e, por incrível que pareça, o Silicomix fez efeito, né? Graças a Deus, não ressecou. A ceramidas é um componente que, produzida naturalmente pelo couro cabeludo, fornece brilho e proteção. O tratamento de hidratação reconstrutora utiliza esse ativo para desembarassar os cabelos ainda no banho. E o mix de silicone, os óleos siliconados, auxilia na emoliência, no brilho e na proteção dos fios. Eles criam uma proteção selântil por todo o comprimento do fio, fazendo com o tratamento, tem efeito imediato e com mais durabilidade. Bom, menino, o Silicomix, eu lavei o cabelo com shampoo, deixei agir por uns 15 minutos, enxaguei, condicionei, tá bom? Fiz a minha escova, depois eu fiz a minha prancha descarada, só amarrei, como vocês sabem, fiz minha tchocca. E o cabelo tá aqui assim, ó, brilhoso. Tá vermelho aqui e aqui preto, pra vocês verem como é que tá a situação. Ainda tem ene no cabelo, mas tá desbotando pelo visto o peito, que tem umas partes mais claras, né, no comprimento, mas tá aqui, ó. Pra vocês verem. Tirando minhas pontinhas, o cabelo está bem hidratado. Super aprovado. E minha dica da semana pra vocês de hidratação é o Silicomix, tá? Que vocês encontram lá na loja Fracionados Olivier, tá? Vão lá, gente, que com o meu cupom de desconto, que é a Lili Bonita, tem desconto de 5% no fechamento da sua compra. E o legal, a Selly, ela tá aqui de Salvador, tá? Então, meninas aí de Salvador, temos uma loja de fracionados aí pra vocês. Então é isso aí. Um beijo pra quem pediu um beijo. Tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, amores. Tchau, tchau.